Escuta, nesta segunda-feira, assim diz o teu Senhor, pra tua vida. Filha, alguém tentou investir contra a tua vida. Aleluia, alguém enterrou teu nome, levou teu nome pro cemitério. Aleluia, alguém colocou teu nome na boca do sapo, achando que tu iria morrer. Eu quero te dizer, nesta manhã, na direção dos céus, aleluia, que alguém mexeu com você. Esqueceu que o teu dono se chama Jesus. Aleluia, esqueceu que com aquele que Deus escolhe nessa terra, não se toca. Grande vai ser o gemido, ai. Aleluia, porque fizeram pra acabar com a tua vida, destruí tua família, teu casamento. Tu dissesse Deus, tava tudo bem do dia pra noite e acabou tudo, Jesus. O Senhor manda dizer pra vocês, tô eu entrando pra guerrear nesta causa. Tô quebrando toda obra, toda investida. Tô quebrando o arco do forte pra te dar vitória.